Alô, alô, meus amigos, Raílton em suas caminhadas Avenida Fábio Zarram Fábio Zarram Em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul Atacadão E o Carretão Gente, se eu não estou equivocado Quando eu passava frente, antes Existia a bandeira do Brasil E eu não tenho visto mais a bandeira do Brasil Frente Aos atacadistas Ou seja A bandeira do Brasil sumiu De várias empresas De frente Tiraram da frente Várias empresas E parece que não estão no Brasil Meus parabéns Para o dono da Havan Porque ele não só usa a bandeira do Brasil Como também se veste Da cor do Brasil Estou próximo a uma praça Mas Se foi Ou se foram As autoridades do Brasil Que proibiram O uso da bandeira do Brasil Tudo bem Estão perdoados Outro ponto de ônibus Aqui temos uma rotatória E um viaduto Mais à frente Caminhadas De Raiuton Muito legal Em Campo Grande Meus amigos É que tem muitas Ciclovias Parabéns Parabéns Mais uma vez Eu vim de lá E estou por aqui Quem quiser Manter a forma Ou Emagrecer É só Aparecer E andar Com Raiuton Pontos De ônibus Nos dois lados Chegando aqui Meus amigos Há uma rotatória Legal Eu já filmei Aqui No dia No qual Cheguei A Campo Grande Campo Grande Mas eu não sei Mas eu não sei ainda Meus amigos O nome dessa praça O nome dessa praça Todas as vezes Que passo aqui Estou usando O celular Não dá para eu consultar O Google Pois Pois meus amigos Aqui Encerro E encerro este vídeo Desejo tudo de bom a todos Paz Saúde Sucessos E sobretudo Vida eterna Em nome de Achua Ramachia Em nome do Senhor Jesus Cristo O Alfa e o Ômega O Princípio e o Fim O Deus de Abraão Isaac e Jacó O nosso Deus Senhor e Salvador Abração do irmão E amigo Railton Fui